Oferecimento, Link Telecom, 100% Fibra, 100% Goiana. Vamos com o Bande Cidade para falar mais um pouco sobre as eleições 2024. E agora a gente traz o resultado de uma pesquisa eleitoral conduzida pelo Instituto Veritá para a Prefeitura de Anápolis. O levantamento ouviu 810 eleitores entre os dias 7 e 12 de setembro. E tem o seguinte registro na Justiça Eleitoral. Ó, GO 06513 barra 2024. A margem de erro é de três pontos percentuais. Para mais ou para menos. No questionário espontâneo em que não são apresentados os nomes dos candidatos, Márcio Correia, do PL, aparece à frente com 41,4% das intenções de voto. Em segundo lugar está Antônio Gomidi, do PT, com 31,8%. O terceiro lugar está com Erisânia Freitas, do União Brasil, com 9,1% das citações. Hélio da APAI, do PSDB, foi lembrado por 2,3% dos entrevistados. José de Lima, do PMB, por 0,7%. Brancos, nulos e outras respostas somam 14,6% do total pesquisado. No levantamento estimulado, com a apresentação dos nomes que integram a disputa, Márcio Correia, do PL, também aparece à frente com 44,4% das indicações. Neste formato de questionamento, Antônio Gomidi, do PT, teria preferência de 33,5% dos anapolinos. Erisânia Freitas, do União Brasil, aparece com 9,5%. Hélio da APAI, do PSDB, 2,8%. E José de Lima, do PMB, 1,3%. Brancos, nulos e outras respostas totalizam 8,4% do total pesquisado. O Instituto Veritá também perguntou aos entrevistados sobre o candidato em que não votariam de jeito nenhum. Nesse quesito, Antônio Gomidi, do PT, aparece à frente, sendo rejeitado por 53% dos ouvidos. Márcio Correia, do PL, é rejeitado por 19,4%. Erisânia Freitas, do União Brasil, conta com 15,4% de rejeição. José de Lima, do PMB, é rejeitado por 7,5%. E Hélio da APAI, do PSDB, por 4,7%. Hoje, a Rádio Sucesso FM recebeu para a sabatina o candidato à reeleição por Goiânia, Rogério Cruz. Os detalhes você vê na reportagem do Leonardo Miguel. O candidato à reeleição, o prefeito Rogério Cruz, do Solidariedade, chegou no estúdio da Rádio Sucesso por volta das 8 horas da manhã. Durante o programa, o candidato respondeu as perguntas da apresentadora Ravena Carvalho e dos ouvintes da rádio. Na reta final, porque faltam menos de 30 dias para as eleições, dia 6 de outubro, então esse é o momento do ouvinte perguntar, propor ideias, questionar e ouvir propostas. A Rádio Sucesso tem esse papel fundamental de forma democrática, porque aqui a gente não censura nenhuma participação, deixar com que o ouvinte, ele peça, ele proponha, ele ouça as principais propostas dos candidatos e, claro, exerça aí o papel democrático, que é escolher quem vai governar a maior cidade do nosso estado. No final, o candidato avaliou a sabatina. A sabatina, elas são muito importantes para que nós possamos destacar os trabalhos que temos feito, como também o que iremos fazer. Nossas propostas é fazer ponte para o futuro. Então, tudo aquilo que nós já fizemos, estamos fazendo nessa gestão, vamos continuar fazendo na próxima gestão. E nós temos a questão de resolver problemas das pessoas, eu estou sempre nas ruas e posso falar claramente, sem medo de errar, eu sou prefeito que estou andando nas ruas, estou ouvindo a população, estou resolvendo os problemas da população e isso é muito importante. Durante a semana, a Rádio Sucesso 98,3 ouvirá outros candidatos à Prefeitura de Goiânia. Chegou aquele momento que você tanto estava esperando, hora de conhecermos o ganhador do Pix do Carneirinho. Será que você adivinhou, você que participou, quantas vezes apareceu o Carneirinho? Vamos ligar, olha só. Vamos ver, já temos aqui um pretendente. Será que ganhou, será que não ganhou, será que vai acertar? Será que vai acertar, será que não vai? Olha o suspense. Vamos lá, quem está falando? Alô, quem fala? É Cecília de Itumbiara. Cecília de Itumbiara, terra boa. Está calona aí, Cecília? Muito, Osuair, muito quente. Está em todo lugar, né amiga? Você fala de qual bairro em Itumbiara? Eu falo aqui do bairro Setor Oeste, próximo ao Senai. Bacana. Acompanhou o bando de cidade do começo até agora? Com certeza. Viu quantas vezes apareceu o Carneirinho? Você viu quantas vezes apareceu o Carneirinho? Três vezes. Você tem certeza disso, Cecília? Eu tenho, que deu uma estabilidade aqui no sinal, mas eu creio que picou nas três vezes. Será que a Cecília ganhou? Será que não ganhou? Estou na torcida por você, viu Cecília? Oh, nosso Deus vai abençoar. Vai comprar o quê com cem reais do Pix? Ah, algumas coisinhas que estou precisando. Está certo. Então vamos lá. Cruze os dedos. Meu produtor acabou de adentrar aqui ao estúdio, o Paulo Eisen, e vai falar para a gente se você acertou ou não, quantas vezes apareceu o Carneirinho, do Pix do Carneirinho. Diga lá, Paulo. Três vezes ganhou, Cecília. Parabéns, minha amiga. Muito feliz de você ter ganhado, viu? Obrigada. A produção do Bando Cidade vai entrar em contato com você para te explicar aí a forma que você vai resgatar o dinheiro. Aliás, a forma é única, né? Passou o Pix, já cai na hora, meu amigo. Não tem esse negócio de fórmula, não. Passa o Pix, na hora está na sua conta. Um abraço. Beijo, minha querida. Outro. Que bacana, hein? É o Pix do Carneirinho fazendo a alegria, Paulo. De mais um ganhador. Pode chegar aqui, Paulo, para você aparecer na televisão também, meu brother. Um abraço. Muito obrigado. A Cecília de Itumbiala ganhou o Pix do Carneirinho. Faça como ela. De segunda a sexta-feira, você já sabe, tem o Pix do Carneirinho. Valendo 100 reais, tá bom? Ela acertou. Três vezes apareceu o Carneirinho aqui no Bando Cidade. Gente, olha só. O governador Ronaldo Caiado apresentou hoje o novo serviço com a criação de leitos exclusivos para beneficiários do IPASGO Saúde em uma unidade pediátrica de Goiânia. Acompanhe. O anúncio de melhorias para os beneficiários do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás, o IPASGO, foi anunciado pelo governador Ronaldo Caiado. Entre elas, será ampliada a rede credenciada, 30 leitos hospitalares exclusivos, investimentos e registro na Agência Nacional de Saúde, ANS. A gestão desse plano será feita de forma profissional, não tendo mais ali a participação dos servidores públicos, desviado dinheiro para outra finalidade e nem nós vamos ver crescer outros planos de saúde que usaram o IPASGO como barriga de aluguel para se beneficiarem, se enriquecerem e serem vendidos por quase meio bilhão de reais. Ou seja, é a moralização do Estado de Goiás. O presidente do Instituto garantiu que não haverá aumento para o usuário do plano de saúde. Não há, no momento, nenhuma imposição por parte da agência reguladora para que nós possamos fazer aumento na contraprestação paga pelos beneficiários. Isso não está em estudo. É lógico que a partir do momento em que nós estivermos totalmente integrados às regras da ANS, nós teremos que fazer, possivelmente, ajustes anuais. Mas são ajustes de acordo com aquilo que é necessário para manter o plano em equilíbrio. Agora o IPASGO conta com uma rede de atendimentos em Brasília. Uma demanda antiga de mais de 30 mil moradores que moram no entorno do Distrito Federal. São 21 representantes, 181 filiais e mais de 300 pontos de atendimentos, todos credenciados. Nós ainda estamos em fase de ampliação. Logo, logo teremos um hospital geral credenciado na região do Ingar, lá em Lusiane, que vai atender uma população muito importante, uma região muito carente. Nós estamos em fase de credenciamento de uma clínica de hemodiálise também para atender aquela população. Já temos hospital psiquiátrico, já temos hospital geral, e coisa que nós não tínhamos há pouco tempo atrás. Então, essa ampliação da rede do entorno foi prioritária justamente pela demanda de quase 30 mil beneficiários que não tinham atendimento e pela possibilidade de termos a adesão desses servidores que estão sem plano de saúde também. Outra novidade são os leitos de maternidade de pediatria, exclusivos para os usuários em Goiânia. Nós estaremos mantendo essa massa de 10 mil beneficiários, dessas 14 entidades que não foram elegíveis para continuar tendo o convênio sobre a autogestão do IPASO. Nós teríamos que tirá-los, nós teríamos que fazer a exclusão. Nós conseguimos, com o apoio muito grande do governador, junto ao presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, para que nós pudéssemos mantê-los em regime de extinção. Ou seja, quem está hoje permanece até quando bem entender ficar. Notícia boa, hein? Gente, olha só, Goiás está sob alerta para tempestades. O Cimego também destaca a chegada de uma frente fria ao sudoeste de Goiás, vindo do Mato Grosso do Sul. Isso porque isso pode aumentar a umidade do ar e aliviar o clima seco na região. A Raquel tem mais informações, é isso? Beleza, então. Então, gente, olha só. Alerta de tempestade, tomara que não seja tão forte assim, né? Porque a gente está precisando dar uma refrescada nesse calorão, porque não está fácil. Essas queimadas elevaram a temperatura e deixou a gente daquele jeito, né? Suando dentro de casa, fora de casa e respirando com muita dificuldade. Tempo seco está terrível. Essa fumaça, fiz reportagem aí na semana passada, está terrível, gente. Essa fumaça não para e só vai embora quando as primeiras chuvas chegarem. Agradeço imensamente a sua audiência. Muito obrigado pelo carinho. Amanhã o Bando Cidade tem a volta do Paulo Carneiro aqui na apresentação. Beijo grande para todo mundo que nos acompanhou. Tchau, tchau e até a próxima. Estava quase desistindo e você chega sorrindo me pedindo pra te amar Foi de repente em um segundo você invadiu meu mundo e eu me entreguei Já não aguento essa saudade de te abraçar, de te beijar e te querer E agora que você me tem eu já não sei o que fazer Estou completamente apaixonado por você Essa paixão que me domina, essa paixão que me alucina Oh meu bem, querer Eu vou tentando te agarrar e você te chega pra cá E o desejo só aumenta olhando em teu olhar Eu tava quase desistindo e você chega sorrindo me pedindo pra te amar Eu vou tentando te agarrar e você te chega pra cá E o desejo só aumenta olhando em teu olhar Eu tava quase desistindo e você chega sorrindo me pedindo pra te amar